Então, é uma grande pergunta. Vamos lá. Muito obrigada, muito obrigada pela apresentação. Você tem 30 minutos. Vamos começar? Então, meu nome é Máximo Candela, eu trabalho na NTT, na Rede Global. Nós somos provedores de camada A1 e também nós somos conhecidos por solução de problemas de geolocalização. No passado, eu fiz outras apresentações sobre esses assuntos, mas isso aqui é novo porque é uma atualização de Estado. Eu acho que está bastante boa e possivelmente possamos dar uma resposta ao que temos na tela. Temos uma solução? Possivelmente a resposta seja sim. Então, eu comecei essa conversa, de fato, começou mais ou menos há um ano e meio atrás. E quando, junto com alguns colegas da nossa comunidade muito inteligentes, nós resolvemos ver essa solicitação de comentários 90, 92. Isso não é importante, mas qualquer solução técnica que você venha a criar é tão boa como a adoção e a efetividade que ela depois tem com os anos. E é sobre isso que vamos tratar nesta apresentação. Vamos começar do início. Então, geolocalização IP é necessária em muitas ocasiões. Pelo IP, eu sei de onde que isso se faz a conexão, o país. Isso é feito para respeitar as regulamentações do país, para dar conteúdos localizados para o streaming, numa linguagem específica, idioma específico para países específicos, otimizar a latência, fazer troubleshooting, pesquisa. Tem muitas razões. É muito comum a questão da geolocalização IP. Então, qual é o problema? O principal problema é que a geolocalização inteira começou com uma solução desorganizada, descontrolada. Não tem um repositório central. Os RIRs não estão e não querem ser provedores de geolocalização. Isso é bom, mas também há terceiros que fornecem esses data centers de geolocalização. Também tem CDNs, isso é provedores de conteúdos que pegam os dados dos provedores de geolocalização e eles querem fazer os pates mais rápidos que o que o provedor faz. Eles colocam pates locais. Então, acabam tendo dados de geolocalização estão espalhados em diferentes centros. Então, se alguma coisa der errada, como é que a gente vai corrigi-lo? E também não tem uma estratégia comum, como é que vamos melhorá-lo? Então, a gente vai nos tutoriais que falam pode tentar isto, isso, aquilo, mas finalmente você tem que mandar e-mails e conversar e não tem uma fórmula para fazê-lo. Então, tudo está baseado em adivinhação, a gente tem que ficar adivinhando, tem que, sei lá, tem também, assim, às vezes coisas que nós, o que temos no Ruiz também, os dados esses também são confusos. Então, eu vou lhe o link, vocês podem depois participar de um tutorial que vamos ter na sexta, onde vocês poderão ver mais sobre isto. E, finalmente, esses são os seus recursos, mas você não resolve a geolocalização, você não tem como corrigi-lo. Então, em termos gerais, você entra em contato por vários provedores de geolocalização por e-mail. No Nanog, eu chequei em torno de 241 e-mails ligados a problemas de geolocalização desde 2019, eu vi que mais chegaram nas últimas semanas. Então, acontece bastante rápido. O que que queremos? Queremos controlar nossa geolocalização IP, nós próprios, esse é o meu endereço, então eu quero dar essa informação. Eu quero ser flexível, eu não quero geolocalizar com atributos onde tem todo o nome do... Eu quero prefixos específicos ou IPs ou geolocalizar esse barra 12 na Itália, esse barra 24 dentro do barra 12 em Roma. Eu quero ter essa flexibilidade no nível de país, de cidade e assim por diante. E também eu quero que seja fácil fazer a manutenção, uma coisa como um arquivo, você edita seu arquivo e você manda o arquivo atualizado e pronto. E eu não quero entrar no ruiz todas as vezes porque nas grandes organizações nem todo mundo tem acesso. Então, seria muito bom que fosse apenas um arquivo no qual eu posso trabalhar e esse arquivo se distribui automaticamente e certamente não tem necessidade de encaminhar e-mails. A solução é esse RFC 9092. O que nós queremos fazer, o que fizemos com isso foi dar poder aos operadores para expressar os recursos da geolocalização dos seus recursos IP com arquivos de geoalimentação no ruiz. Isso, se vocês não têm acesso, vocês peçam acesso e uma vez que está feito o link vocês podem ter acesso. Então, de forma que o geolocalizador possa encontrá-los e nós encontramos uma forma de validar a propriedade de forma segura. É uma coisa que não se podia fazer de formas adequadas antes. eu vou verificar o domínio do e-mail de onde eu recebo as informações. Não. Então, são funcionalidades e flexibilidade e as duas coisas ao mesmo tempo. Como é que funciona? Vocês criam um arquivo CSV, que é um arquivo de texto com este formato que é um prefixo, vírgula o código de país, vírgula a região também com o código internacional e depois o nome da cidade. Depois você publica este arquivo CSV em algum local, possivelmente sobre HTTPS e depois você vai olhar para os comentários que acompanham o que você está tentando geolocalizar neste arquivo. e você dá um nome a isso. E aí você vai colocar um... Esses arquivos não têm os comentários, mas então aí você vai acrescentar o comentário para este arquivo. Então, este é um exemplo deste arquivo de geofid ou geoalimentação. você tem vários prefixos no mesmo arquivo, vocês podem oferecer o nível de exatidão e flexibilidade que vocês quiserem. Assim, vocês podem acrescentar... É um exemplo de como acrescentá-lo no Milagnic. Vocês encontram a identificação e aí vocês o acrescentam. E isso que vocês vão dar uma olhada... Vão ver quando vocês vão verificar no Ruiz com algum dos seus IPs, vocês vão visualizar isso, que aqui tem a informação do arquivo com base no comentário. Então, isso, o provedor de geolocalização também poderá visualizá-lo. Não esqueçam que vocês têm que fazer um link do INET NOMS, que é de onde a validação entra em vigor e quem vai verificar o arquivo vai ter que ver de onde vêm esses prefixos, de onde eles estão vindo do QUIINET NOMS. Se vocês conseguem ver isso, vocês vão conhecer o recurso e poderão ler esses prefixos, não esqueçam disso. Ou vocês podem usar uma ferramenta. Isso é muito novo, isso realmente é muito comum e muito melhor ainda se vocês encontram um problema... Assim, eu estava implementando nas últimas horas e tem até um balão aqui para apresentar alguma coisa, porque estou apresentando uma coisa nova. Vocês podem nesses packetlist.com barra geofeed, não é um serviço NTT, é uma coisa que eu estou fazendo e isso simplifica todo o processo. você pode clicar no ícone do geofeed na parte de cima, você pode determinar a localização que você quer e garantir que, bom, que tenha sentido, validar a cidade, a região, que a cidade está dentro da região, que está dentro do país, etc, porque no momento há uma lista de 5% de geofeeds que estão mal feitas, isso vai evitar que você escreva um código que não tenha sentido, que não faça sentido. Também você aparece o mapa da localização. Depois que você escreve, você faz isso, você vai para o próximo passo e aqui você diz que, você vê que outra comentário você precisa acrescentar, que outra informação você pode adicionar então, através desse link. Isso gera o arquivo que está alojado para você, hospedado para você e você pode então colocar o seu próprio URL. Você guarda e salva isso e você vai ver essa resposta, vai dizer que está tudo bem ou vai dar uma mensagem de erro, o formato está errado, algum erro qualquer, se tudo estiver verde, está tudo bem. a geolocalização já está, o provedor de geolocalização vai mostrar que ele vai realmente obter essa informação para você e te entregar. O passo seguinte, que também é opcional, se vocês quiserem fazer, vocês podem checar aqui o status atual com os provedores de geolocalização. também diz qual delas serão entregues automaticamente, quais são as que vão precisar, por exemplo, um e-mail, nós normalmente enviamos esses lotes de e-mails semanalmente, mas isso aqui vai fornecer o estado atual que vocês queriam. quando estiver tudo resolvido, os campos aparecem em verde e vai ser tudo bem, vai ficar tudo bem no final. Agora vamos falar sobre a parte de adoção. Tudo bem, mas nós queremos saber quais os provedores de geolocalização que podem ler essas geofeeds. Outro website, geolocatemuch.com, que fornece conscientização sobre essa RFC e também números, os números mencionados pela norma. Esta captura foi feita mais de um mês atrás e já tínhamos mais de 63 mil prefixos. Agora, eu verifiquei esta manhã, já estamos quase em 100 mil, mais de 99 mil, então realmente houve um bom aumento aí. O importante é que você pode ver a lista dos provedores de geolocalização e no momento que você vai na página web, há mais lógico, provedores do que a mostra captura. Então, entre os maiores, na maioria, eles pegam esses arquivos e corrigem a localização em um dia. Como calculamos isso? Nós colocamos essas geofeeds no Ruiz, mandamos buscar e ver o que resultado traz, se coincide com aquilo que nós temos. Inclusive, também nos dá uma ideia do tempo. Há ótimas notícias, há um grande provedor que está ausente dessa lista, não está na lista, mas é uma grande parte, uma boa parte desse trabalho foi a comunicação com diversos provedores de geolocalização e também com provedores de conteúdo, alguns. Um grande provedor desses que não está na lista, em breve, vai implementar, vai fazer a implementação. Eu só conto isso e não conto mais, porque eles vão publicar isso por conta própria. Na mesma página, vocês podem fazer um teste você colocam um prefixo e testam para ver se tem uma geofeed. Se estiver tudo bem, vai aparecer um botão para compartilhar no Twitter. Isso está bom para criar consciência. Se você compartilha, você vai dizer assim, a minha organização implementou os geofeeds corretamente, usamos este site, estamos no processo de divulgar as notícias e também trazer mais pessoas para essa atividade. O que mais? Vocês podem encontrar também na mesma página mais informações. Você pode ler todos os detalhes de tudo que eu contei aqui, que tipo de trabalho, o que você pode fazer no final e se não funcionar também, você pode ver quais maneiras de corrigir. A parte mais importante, esta captura mostra, já temos a maioria dos provedores de geolocalização conosco, teremos mais nos próximos dias, estamos usando isso na NTT com muita satisfação também. Antes de fechar, vou fazer uma recapitulação, uma breve recapitulação, este é o primeiro link, é o primeiro que vocês podem configurar e testar a sua geofeed com facilidade. O segundo link, vocês podem checar os números de adoção, testá-los e ler também mais sobre isso. E o último link, você já fala sobre a RFC 9092 para saber mais detalhes. Outra boa notícia é que essa RFC é o único método de geolocalização que funciona em todos os rios sem nenhum problema. Também no LACNIC, então eu espero que vocês aproveitem esse recurso. A minha apresentação acabou com um pouco mais de tempo, eu acho que eu abusei um pouco do tempo, se tiverem perguntas eu posso responder. eu sou Ben Tools, você investigou quem são esses provedores, será que nesses provedores que você mostrou isso é escalável além dos provedores de geolocalização que estão usando essas dicas, quem mais? Pode repetir o início da pergunta, como é que tão escalável é o uso disso na distribuição do serviço, pode ser melhor com DNS ou alguma outra coisa? Ruiz é a melhor opção? Isso foi discutido em vários casos durante o IDETF e a primeira razão é porque o ruiz é autoritativo e cada vez que você quer procurar informações como prefixos de IP você vai ao ruiz você tem a conexão que também pode lhe permitir validar a propriedade desse IP é um importante escalabilidade é incrível porque o ruiz através de todos os reels eles nos fornecem arquivos que nos permitem definir todos os geofeeds temos uma ferramenta chamada geofeedfinder que eu também trouxe você pode rastrear todos os cinco você pode usar os cinco reels é de código aberto pega todos os reels com os despejos e dá a vocês um só arquivo com toda validação com todos os feeds as feeds validadas no slide já não está aí mas nessa página que eu mencionei você pode usar o link da parte de baixo fala sobre todos os geofeeds validados na internet mais perguntas estou vendo que o Jorge vem correndo pode ser espanhol também tem uma pergunta para o máximo máximo que acontece se alguém insere informação maliciosa nesse arquivo de texto como você verifica isso e resolve quando você fala sobre informações maliciosas você fala no sentido de que você não possui esse prefixo ou a geolocalização está errada bom vamos lá no primeiro caso posso ter o slide de volta seria útil mostrar se você coloca um prefixo que não é o seu prefixo no arquivo o RFC diz e quando você vai lá e rastreia encontra vai para o arquivo que está relacionado você tem a permissão apenas de ler os prefixos estão dentro desse NAMS o resto do arquivo não vai poder ser lido então essa é a primeira coisa mas também há algo adicional que pode ser feito que logicamente com os certificados se você ser certificado pelo RPKI mas esse é outro passo se você não confia na autenticação do RUIS esse seria o caso a primeira resposta já está você siga o link entre lá e veja isso mas se você coloca a informação errônea sobre a geolocalização você pode colocar qualquer coisa na verdade então os provedores de geolocalização quando procurarem esse arquivo eles podem ser que eles tentem verificar façam algum tipo de verificação por exemplo você diz que está nos Estados Unidos mas a sua latência é alta demais para ser nos Estados Unidos é mais próximo provavelmente é mais perto da Ásia então eles podem rejeitar essa informação mas isso depende deles eles decidem o que fazer quando leem essa situação muito bem muito obrigado parece que tem outra pergunta lá com isto os referenciadores ou referenciadores devem levar em conta essa informação devem atualizar a informação que eles têm e com uma certa frequência está falando muito rápido fale mais devagar desculpe isso que você falou contou sobre geofeed sobre a RFC obriga de alguma forma os geolocalizadores os principais ou que atualizem seus bancos de dados ou simplesmente fica a critério de cada um ler você se refere a leitura qualquer pessoa pode ler essa informação e criar eu não sei se eu entendi bem a pergunta mas qualquer um pode usá-lo e ler um arquivo de geofeed você pode baixá-lo inclusive ou seja essa foi a pergunta não está mais dirigido aos provedores de geofeed aqueles ou administradores estão obrigados a prestar atenção nessa informação e atualizar os seus bancos de dados de acordo com essa informação ou não há obrigação para a atualização eu preciso ajuda com a pergunta pode repetir eu vou traduzindo existe alguma obrigação com essa informação que vai ser fornecida se obriga os administradores das páginas de reoferenciação ou de GYP a atualizar os seus bancos de dados eles estão obrigados a atualizar ou fazer modificações de acordo com a georreferenciação de outro segmento IP ou não estão obrigados a nada eu vou perguntar agora para você para ver se eu entendi bem depois eu traduzo você pergunta se esse RFC gera obrigação para os provedores de geolocalização no sentido de atualização dos seus bancos de dados que poderiam estar erradas é isso a pergunta é esta então essa nova RFC cria algum mandato para os georreferenciadores para corrigir ou atualizar seus bancos de dados não não há forma de criar nenhum mandato a ninguém eles estão interessados em ter esses dados porque eles querem ter melhores dados e para eles é mais barato simplesmente ler isso de vocês do seu arquivo eles já dão apoio ao formato suportam o formato do arquivo pegam esse arquivo automaticamente para eles funciona eles gostam estão contentes com isso mas não há forma de criar uma obrigação de corrigir isso mesmo se a RFC diz que eles devem fazer isso não faz sentido não há obrigatoriedade não há um cumprimento obrigatório disso mas eles estão interessados em fazer isso então eles podem inclusive corrigir isso em um dia porque é o interesse deles especialmente se o concorrente faz você também faz isso torna tudo mais rápido se não há mais perguntas eu não tenho perguntas online remotas muito obrigado Máximo obrigado Máximo perfeito sim vamos os e